Olá! Pra você que adora astrologia, eu preciso fazer um grande convite. Pra você que é curioso, que tem interesse, quer conhecer um pouco mais, aprender, agora, nesse domingo, dia 22, às 20 horas e 30 minutos, vou dar uma super, ultra, mega aula de astrologia pra você. Então, eu quero dizer pra você, se organiza, que a aula começa às 8h30, e não tem hora pra acabar. Por quê? Porque nesse dia, eu vou falar como você pode perceber se você tá alinhado ao seu mapa ou não, como lidar com os signos pra você conseguir ter harmonia com cada um deles. Você vai aprender a identificar se você tá alinhado ao que você trouxe pra cá, através do seu mapa, pra cumprir. Eu vou fazer ao vivo, com alguém que estiver me acompanhando, a mandala astrológica, que une a fitoenergética com o quê? A astrologia, através da interpretação de mais de 11 anos de atuação na área do desenvolvimento pessoal pra você. Vou falar de como você pode encontrar soluções através da astrologia, do coaching tão astrológico. Vou falar pra você como você pode fazer uma releitura do seu mapa, caso você já sabe onde está o seu signo solar, a lua, ascendente. Inclusive, se você já tem seu mapa, quero dizer pra você que você tem a oportunidade de fazer uma releitura dele comigo ao vivo, pra você mergulhar mais a fundo. Porque essa ferramenta espetacular que está à nossa disponibilidade pra autoconhecimento e nos levar a romper com os rótulos dos signos, está aqui à disposição pra você numa aula gratuita que não vai ter reprise no dia 22, às 20 horas e 30 minutos. Principalmente o link dessa aula tá na descrição desse vídeo. Clica lá, vai lá, deixa as suas dúvidas, compartilha esse material pra que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e ajudar elas a sair de enroscos, de problemas, de situações delicadas, pra que elas possam ser de verdade quem elas nasceram para ser, através da ajuda, do coaching, da astrologia, da mandala astrológica, de toda a minha bagagem de mais de 11 anos nessa área do desenvolvimento pessoal pra você. Então vem comigo dia 22, te espero às 20 horas e 30 minutos nesse link que está na descrição desse vídeo. Um abração e até lá!